Vamos lá Comigo ninguém pode, nem mesmo você Tá com calma e com jeito que assim é melhor Senão você quem leva é pior Respire bem fundo e conte até 10 Me pegue no colo, cosquinha nos pés E a gente começa fazendo calor Brincando com fogo, batendo tambor É que pancada de amor Não dói, não dói É que pancada de amor Não dói, não dói Uma briguinha não faz mal Se tem beijinho pra depois Comigo ninguém pode, meu bem Vamos lá, vem pra cá, deixa disso, neném Pavinho contra fogo, sem muito bem É melhor segurar e esfriar a tensão Não ponha a mão no meu violão Esse abaixo, esse braço que eu dou karatê Comigo ninguém pode, nem mesmo você Vá com calma e com jeito que assim é melhor Se não você quem leva é pior Respire bem fundo e conte até 10 Me pegue no colo, cosquinha nos pés E a gente começa fazendo calor Brincando com fogo, batendo tambor É que pancada de amor Não dói, não dói É que pancada de amor Não dói, não dói Uma briguinha não faz mal Se tem beijinho pra depois Comigo ninguém pode, meu bem Não dói, não dói Comigo ninguém pode, meu bem